Vamos lá, porque o cara que eu vou apresentar pra vocês hoje, pra mim é inédito e eu tenho certeza que pra muito de vocês também. E pra você também, né, Cássio? Também, cara. Primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter esse negócio. Olha só que legal. Na verdade, esses, né? Que lindão, cara. Quem que é esse cara, meu? É uma latebrícola. Latebrícola. Que sensacional. Olha a cara. E ele come o quê? Cara, ele come crustáceos, tá? Em cativeiro ele se alimenta também de camarão, filézinho de peixe. Pedacinho de camarão. Pedacinho de zongo ali, isso. Tá. É um bicho bem legal pra quem tá procurando a opção de peixe preto. Ração provavelmente não é uma opção pra ele. Só que a ração ele pega, tá? Ah, é? Só que eu não... Assim, esses daqui eles não tão pegando ainda. Então começou a despertar o interesse, mas... Tem um treinamento aí pela frente. Exatamente. A gente tá colocando, introduzindo a ração ainda. Cara, impressionante, cara. É um peixe legal pra nano também, não cresce muito, tá? Olha só. De 7,5 a 8 centímetros em cativeiro. E é bem legal, cara. É bem diferente, cara. Bem diferente, isso é fato. A partir de hoje, até sabadão, quanto? 250 reais. 250 reais. Só duas unidades.